Ao vivo de Balneário Camboriú, na tela da NDTV Record, Itajaí, a emissora oficial nas transmissões do BC Street Festival. As programações de aniversário de Balneário, 58 anos de história. Cidade maravilhosa. A gente vai até lá. Vamos onde está Flávia Jordão. Ô Flavinha, você já tomou aquela água de coco? Me diz uma coisa, você já comprou aquele churros delicioso? Se ainda não, aproveita, menina. Aproveita porque você está em Balneário Camboriú. Ou então aquele milho com aquela manteiguinha em cima. Ah, coisa boa, Flavinha. Ô Caleb, maldade, que delícia. Eu ainda não, só depois quando terminar o ver mais. Mas o Leandro, que está nessa câmera aqui, ele estava comendo churros agora há pouco. E é assim, né? Muito delicioso você aproveitar tudo que a Orla de Balneário Camboriú, que essa cidade incrível, tem para oferecer para quem mora aqui, para quem visita e para a gente que é aqui da região também. Mas eu quero fazer um convite especial. Você de casa, olha só, a partir das 4 horas da tarde, tem um palco incrível montado aqui do ladinho. Você pode trazer as crianças. A partir das 4 horas tem programação infantil. Na sequência tem Nego Joy, depois tem DJ e mais tarde tem o show tão esperado do querido, do simpático Vitor Clay. A intenção é lotar isso aqui. O show é de graça, é na praça. Você que é de Balneário Camboriú, você que é de Itajaí, de navegantes de toda a nossa região, é convidado especial para cantar parabéns para essa cidade linda, para comemorar o aniversário de Balneário Camboriú com o show ao vivo de Vitor Clay. E daqui a pouco, no nosso Ver Mais Especial, tem Diego Rosa, que já está aqui posicionado. Tudo bem? Seja bem-vindo. A gente está no Balanço Geral. Tem muita música boa daqui a pouco também? É isso aí, galera. Fica aqui com a gente, porque daqui a pouco vai rolar muito som e uma surpresa especial para o final, viu? Obrigada. E sabe quem está aqui, Caleb? Você não vai acreditar. Homem-Aranha. Porque a gente é assim. Pode vir para cá, Homem-Aranha. Até super-herói participe. E é isso. Balneário Camboriú tem vários artistas de rua que fazem sucesso por aqui. E claro que eles têm que estar aqui no nosso programa especial e na nossa participação especial. E Homem-Aranha está treinadinho, está chamando você de casa para participar. Vem, vem. E você que quiser ver o Ver Mais de pertinho, o Mi20 ao vivo começa. Você pode ficar aqui pertinho da gente e assistir. Você que tem curiosidade, né? De saber como é um programa de televisão. E lembrando, a partir das 4 horas da tarde, já tem programação infantil para garotada aqui no palco. Vem para cá! Valeu, Flávia Jordão. Ao lado do Homem-Aranha de Balneário Camboriú, Diogo Rosa, meu amigo. Obrigado aí. Daqui a pouquinho tem muito mais Balneário Camboriú que não para. E ainda falando da cidade, para celebrar o aniversário. Acontece hoje de manhã. Aconteceu, aliás, o tradicional corte do bolo. Gente, olha só esse bolo. Às 9 horas da manhã, foi na Rua 13100. Eu estava lá, inclusive, no centro da cidade. Não cheguei a ficar no horário do corte do bolo. Mas eu estava... Sabe quando criança? Você está numa festa de aniversário, não serviram o bolo. Aí você está em volta da mesa para cantar o parabéns. Não tinha como. Aí você fica com vontade de passar o dedo no glacê, assim, para provar o sabor do bolo. Hein? Ô, Antônio, você está rindo aqui, Elias. Vocês já aprontaram dessa. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Às 9 horas da manhã, foi lá na Rua 13100. E às 11 horas, na Praça do Pescador, na Barra. Ao todo, foram feitos 68 metros de bolo, que contou com recheio de ganache de chocolate. Ah, para com isso, gente. A nossa equipe acompanhou esse momento tão divertido e saboroso para a comunidade. E à noite, tem a reportagem completa no ND Notícias. Você não pode perder. O pessoal se divertiu com muito carinho. Olha, representantes do município, vereadores de entidades, da prefeitura, participaram servindo. E a comunidade se deliciando. E nós, da NDTV Record, a emissora oficial do aniversário de Balneário Camboriú, mostrando para você. Olha lá. Olha lá esse momento. Esse momento é mágico, né? Onde a gente concentra e prova. Isso é bom demais. Balneário Camboriú, 58 anos. A cobertura para você de mais um aniversário. Onde a gente tem um aniversário. Onde a gente tem um aniversário. Onde a gente tem um aniversário.